Made Fit 3, porque o Made Fit 3 atualizou. Na verdade atualizou, gente, já faz um tempinho. Só que o Made Fit pra mim, antes, gente, bugava muito. Só que parece que agora com essa trilhação tá tudo leve. Eu entrei como privadeiro e já mudou essa parte aqui da prisão. Ó, vamos pegar aqui alguma coisa? O que pegamos? Pegamos isso daqui. Beleza. Eu, gente, no dia que mudou o Made Fit, né, no dia que chegou o capítulo 2, eu tava assistindo tudo na live do Toaqui. Então, sei basicamente de tudo que chegou de novo, né. Eu falei mesmo porque o Messias tá jogando e tal. Então, tipo, não tava bugado, porque o Messias tava jogando só já faz um tempinho. Então, eu decidi vir. Você não está mais de um anjo na escada. Eita, Preula. Olha, isso aqui é de negócio a máxima. Eu falei, oi, Messias. O Lucas tá entrando no jogo. Eu quero fugir. Mas só tem um enfreco aqui que dá pra ver nada. Eu tenho que abrir outra caixa. Mas aonde que tem outra caixa? A gente quer mostrar pra vocês a nova cidade e tal. Eu sou muito noob pra fugir. Então, talvez eu vou de herói. Eu mostro tudo pra vocês, entendeste? Porque também mudou a base de herói, mudou a base de policial, mudou tudo. Por isso que é o Meio de Fit e Capítulo 2, entendeu? Eu acho que eu vou de herói mesmo. Então, deixa eu vir aqui no celular. O celular também mudou. Eu tô em qual nível? Eu tô no nível Vero, né? Porque eu não jogava. Porque eu bugava antes. É. Eu vou, cadê? Teams, comércio, loja, dinheiro, missões. Teams. Heróis. Pega como ele tá no server. Que forma que eu falei com ele. Tá, mas bora lá. Eu vou pegar o de fogo. Peguei. Olha. O Lucas aqui. Então, bora. Tem alguma coisa aberta? Eu não sei. Não sei quando tem alguma coisa aberta ou não, gente. Tô falando. Tá muito bem que eu não jogo o Meio de Fit. Porque começou a bugar pra mim. Onde é que eu desço? É que o Meio de Fit tá no jogo, gente. Tá, o Andréu tá. Ó, o Meio de Fit não fala mais comigo, gente. Explode. Não consigo virar herói. Legal, copião. Copião, meu Deus do céu. Ai, que safado. Ai, que capeta, gente. Por que ele não... Ai, que capeta. Tô com a do Lucas. Copiou meu Dustin, olha. Cês tão vendo? Olha, gente. Olha, gente. Como é que faz dessa bave velha militar? Como é que faz dessa merda? Porra. Quem é o Andréu, Yuri? Vai, o que eu quero mandar em mim, né? Andréu, não te interessa. Ai, gente. Quando eu conseguir sair dessa merda, dessa bave velha, eu volto. Pro barbuço. Finalmente, né, gente? Depois de mil anos, consegui fugir daqui. Essa porra. Tem como voar, né? Com isso aqui. Mas como é que voa? Não. Quem é que tá me matando já? Tem algum carro grátis? Não, tem um barco. Eu não vou voar barco aqui, não. Tá. É um comum, parece. Mas pelo menos eu tenho. Eu não sei como é que eu voo. Sai, carro aí, poda. Boa. Não. Continua. 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 Gente, a vida toda a tua livro, olha. Eu até quero muito jogar meio de fit. Agora eu morri aqui. Pera, soco com água da U2, olha. Será que consigo fugir pela U2? Sério, hein, gente? Tá, agora eu quero subir, inferno. O vídeo vai ser todo eu na água, gente. Porque eu sou noob. Eu era muito pro. Juro pra vocês, eu era pro. Quem me conhece, sabe. Ai, gente. Ah, vamos te catar também. Tudo chato. Eu acho que eu vou de policial. Quando der certo, eu volto. Tá, eu saí aqui da... Da barra da polícia. Da polícia. Pegar um carrinho, meu filho. Um camaro. Olha aí, tá de dia. Fui mais fácil. Vamos dirigir o camaro, né, filho? Agora... Eu quero mesmo que eu vou fazer a cidade. Meu Deus, eu quebrei tudo. O que é isso? Eu quero abrir o meu carro. Filho de uma puta. Eu quero abrir o meu carro. Fica vivo, gente. A gente escreuda. A gente escreuda, gente. Olha, que merda. Vai, bicha, minha poxa. Pera. Ai, que carro, bem. Vá, porra. Tô bem falando do lado, falando pra frente, porra. Que chata. Bora, Gere Escreuda. Gere Escreuda. Eita. Vai, Gere Escreuda. Olha aí, tudo destruído. Ai, meu Deus. Tô indo até a treva na ponte. Ó, já vou com a minha... Com a minha arminha, ó. Tá, tô no deverto. Tô no deverto. Acaba que explodiu o pau de tijolão. Ah, ah.